Fica um pouco Já estou sentindo a partida Que dá fim ao nosso amor Depois serei a errante Ao saber que te perdi Só tua imagem distante Terei sempre ao pé de mim Fui fadiga sem canseira Fui a luz dos teus caminhos Fui perfume de roseira E fui roseira sem espinhos Deite mundos inventados Fortunas que eu não tinha Castelos nem fomeçados Onde por ti fui rainha Sernei as tempestades Só para te dar abundância Por ti perdi amizades Eu tinha desde criança Revolta faz-me dor De tudo o que fiz por ti Ou dei uma palavra amor Ao saber Que te perdi A revolta faz-me dor A revolta faz-me dor De tudo o que fiz por ti De tudo o que fiz por ti Ou dei uma palavra amor Ao saber que te perdi A revolta faz-me dor Ou dei uma palavra amor A revolta faz-me dor